O Malhau O Malhau, o Malhau, quem te deu as maias? O Malhau, o Malhau, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rintim, tintim, as pernas feias Foi um caixeirinho, outro rintim, tintim, as pernas feias O Malhau, o Malhau, quem te deu as botas? O Malhau, o Malhau, quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, outro rintim, tintim, as pernas tortas Foi um caixeirinho, outro rintim, tintim, as pernas tortas O Malhau, o Malhau 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 Amalá, Amalá Amalá Amalá